Um abraço para todos os paredões Gladiador, impacto, nariga Joginho, para ti, treme, treme Alcione, paredão, demolidor Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém E se vier, meu bagaço, se vier, meu bagaço Gera pancadão, real fest, crise, paredão Tamo junto E se vier, meu bagaço, bagaço, bagaço Vou sair da frente que lá vem a dor Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente do príncipe do gueto Darito Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Zero, sete, um, nove, dois, dois, um, dois, dois, cinco, cinco, oito, 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 zero, cinco, mil, cinco, noventa Sá, 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 cera, produções Isso é bem que vem a zorra Sério? Sério? Obrigado, 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 meu Deus Por essa declaração desse jovem Sério? Tchau Obrigado.